As 11 horas e 14 minutos do dia 11 de novembro de 2021, na condição de presidente desta comissão especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e de sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro. E contando com a presença, eu queria fazer uma observação a respeito da presença dos nobres deputados. De última hora, nós soubemos que essa comissão não ia poder ter a opção de ser acompanhada virtualmente. Então, devido a esse pequeno imprevisto, os deputados que tinham se comprometido a participar desta comissão hoje, não poderão acompanhar a comissão, mas estarão conosco depois nas perguntas e nas dúvidas que iremos tirar. Então, dou por abertos os trabalhos dessa terceira reunião ordinária que tem como objetivo a seguinte pauta. Ouvir o senhor Antônio Marques Ribeiro Filho, liquidante da companhia Fluminense de Trens Urbano, a Flumitrens, e da companhia do Metropolitano Metrô. Lembrando aqui que o objetivo dessa reunião é tomar conhecimento, um conhecimento mais profundo da situação dessas empresas que estão fechadas há mais de 25 anos, mas que, ao que parece, continuam onerando o Estado de alguma forma. Então, a nossa posição aqui é propositiva, senhor Antônio, de entender, de trabalhar junto na proposição de algumas ações a esse respeito. Na primeira reunião, nós ouvimos o secretário, senhor Zamit, que nos prestou vários esclarecimentos, e a gente vai elaborar. Temos pessoas presentes da secretaria aqui hoje para acompanhar os seus esclarecimentos a respeito. Então, eu deixo com o senhor a palavra. Não sei se o senhor vai falar primeiro de uma, vai fazer separadamente. Então, com a palavra, senhor Antônio. Bom dia a todos. Está ligado? Está ligado. Posso para perto um pouquinho, mas está ligado. Bom dia a todos. Vou falar inicialmente da Flumitrens, de maneira bem compactada. A Flumitrens entrou em liquidação no ano de 2001, porque o governo do Estado resolveu, primeiro, privatizar a operação. Isso já havia sido feito em 98. A empresa seguiu até 2001, e aí o governo decidiu fazer uma cisão parcial da empresa, constituindo uma sucessora para todos os fins e efeitos. Esta companhia é a central logística. Passou um tempinho, eu não tenho as datas, se vocês precisarem, eu me comprometo a fornecer depois detalhes de datas e tal, e eventos. Mas, enfim, seguindo a cronologia, nasceu a central logística com o patrimônio, ou parte do patrimônio, a maior parte do patrimônio da Flumitrens, que foi vertido para a constituição da central. Depois de algum tempo, todo o pessoal que trabalhava na Flumitrens, foi transferido por sucessão trabalhista, também para a central. E aí foi feito lá um convênio, e a central se comprometia, através desse convênio, a fornecer mão de obra necessária para a concepção dos trabalhos de liquidação. Muitas coisas aconteceram, o patrimônio era, tinha alguns gargalos, eu vou citar o que deu mais trabalho. Na hora de fazer a decisão, eles contrataram uma empresa de consultoria, e esta empresa recomendou deixar no ativo, contabilizado no ativo da Flumitrens, um lote de trens, um lote de 130 milhões, mais ou menos. Muito bem. A alegação que me passaram, que isso tudo já tinha acontecido antes de eu chegar. A alegação que me passaram foi no sentido de que isto era para evitar um possível questionamento de fraude aos credores. Traço completamente maluco, porque se eu posso passar 90% ou 95% dos ativos, e não vai haver questionamento, por que eu vou ficar com 5% pendurados na empresa que entrou em liquidação? O pessoal já sabia que entraria em liquidação, estava tudo decidido. Muito bem. Estes ativos, que eram trens, como eu falei, contabilizados na Flumitrens, controlados patrimonialmente pela central, e sendo utilizados fisicamente pela supervia. Eu fiquei arrepiado quando cheguei e vi isso. Ou seja, repetindo, um ativo operacional de uma empresa em liquidação, que permaneceu nela contabilizado, e que era controlado patrimonialmente pela sua sucessora, e que estava sendo utilizado pela empresa privada que venceu o certame, que foi a operação do sistema. Até quase caí da cadeira quando vi aquilo. Isso me deu um trabalho danado, foi a pior coisa na Flumitrens, para conseguir chegar ao ponto em que estamos hoje. Muito trabalho. Idas e vindas, questionamentos, como é que vai ser feito. Eu dei a ideia que a meu juízo era a única alternativa para resolver isso, que era uma assembleia conjunta, assembleia geral extraordinária conjunta, Flumitrens, com a central, para passar este ativo para a central. Isso demorou, vai para lá, vem para cá, conversa com a central, o pessoal foi consultar o Jus Sérgio, se era possível, enfim. uma série de possíveis obstáculos. Até que conseguimos fazer a assembleia e transferimos esse lote de 130 milhões, aproximadamente, da Flumitrens para a central logística. foi dada a baixa no ativo e redução de capital na Flumitrens. E na central, deram entrada com ativo e aumentaram o capital. Eu estou compactando, mas ainda tenho uma série de minúcias. Bom, isso foi uma coisa muito trabalhosa lá. E a coisa foi caminhando, a assembleia foi arquivada na Jus Sérgio, sem qualquer questionamento, deu tudo certo, está vigiando até hoje, está tudo bom. Bom, eu não tenho nenhum problema de pessoal na Flumitrens. Bom, não tenho problema de imóveis, porque o que falta para encerrar, para extinguir a Flumitrens, nós já estamos na reta final. Porque todos aqueles pressupostos que a Procuradoria Geral do Estado elencou como impeditivos, já foram superados. Então, já demos o start para... Já iniciamos as tratativas para extingui-la. Embora isso seja animador e tal, é uma coisa demorada. Por quê? O Tribunal de Contas do Estado tem que ser cientificado. A Secretaria de Fazenda tem que ser ouvida, analisar aquilo tudo, e indicar como vai ser a baixa das contas. Existe uma superintendência, que é a Sumote, de normas técnicas, e ela se manifesta fornecendo um... Como se fosse um laudo, ela chama de nota técnica. Enfim, isso tudo é demorado. E não depende de nós. São coisas que dependem de outro órgão, outra secretaria, enfim. Mas a Flamitrens está prontinha para ser encerrada, para ter a sua liquidação concluída e ser extinta. Problemas de ações judiciais, está tudo muito bem trabalhado. Naquela assembleia conjunta que eu falei, que nós conseguimos passar os tais trens para a central, eu dei um jeito de, na hora de redigir a ata, eu dei um jeito de empurrar para a central toda a liquidação do nosso passivo judicial. Então, existe um passivo judicial, sim, só que a responsabilidade pela sua liquidação é da central. Foi como se fosse uma contrapartida. Eu ia, inclusive, desculpa me interromper, ele perguntar isso, qual foi a contrapartida da supervia com relação ao uso desses trens? Não, na supervia, não. Essa contrapartida... Da central. A central logística. A central logística. Exatamente. Nós passamos os trens para ela. Na hora de eu redigir, eu digo que está faltando alguma coisa. A gente vai dar isso assim de mão beijada? Tem que haver uma contrapartida. É isso. Faro do contador falando. Aí eu incluí. Isso foi aprovado pelos escalões superiores, tanto que isso foi materializado em ato de assembleia, na assembleia conjunto. Obrigando-se a central a liquidar todas as ações em que a Flumitriz faz parte para o passivo, bem como naquelas que vierem a ser ajuizadas. Então, existe o passivo judicial, sim. Nós até trabalhamos, controlamos, nós sabemos o que é, embora não seja a nossa obrigação, isso é a obrigação da central, nós sabemos, a cada mês, a tabelinha é atualizada, os valores possíveis de serem atualizados são atualizados e tal, só que isso não é contabilizado. Na Flumitriz, por razões óbvias. Isso é passivo da central, não é passivo da Flumitriz. Então, a parte pessoal está resolvida. Nós temos cinco, cinco funcionários na Flumitriz. Cinco. Que cuidam da Flumitriz e do metrô, que eu vou falar em seguida. Cinco. Além de mim, para cuidar das duas empresas. Bom, eu acho que... Todos os outros foram para para a central logística. Isto. Isto aconteceu um ano, cerca de um ano após ela entrar em liquidação. Ainda ficou... Ainda ocorreu um tempinho em que os funcionários continuaram na Flumitriz, mas depois saiu um decreto. Acho que era a governadora Benedita, se eu não estiver enganado. Enfim, saiu um decreto, ou foi lei, enfim, foi editado um diploma legal no sentido de transferir todo o corpo de empregados, que são seletistas, da Flumitriz para a central. Isso, se a minha memória não estiver me traindo, isso aconteceu em 2002. ela entrou em liquidação em 2001 e essa transferência ocorreu em 2002. E a central foi constituída, como eu falei, como sucessora da Flumitriz para todos os fins e efeitos. absorveu também o quadro funcional. Eu só não sei dizer quantos eram ou quantos são atualmente. Mas, mas da Flumitriz são cinco apenas. Que permanecem na Flumitriz, que fazem parte do quadro da Flumitriz, são cinco. e eles são registrados na central. É uma coisa que nem o maluco... Olha só, deixa eu tentar explicar. A central tem um quadro de funcionários concursados, eu imagino. Não sei. Tem uma... ela tem uma lista de extraquadros. Dentro dessa lista de extraquadros, é como se fosse uma gaveta com o nome Flumitriz. E dentro dessa gaveta estão esses cinco, que são da Flumitriz registrados na central para prestar serviços a Flumitriz. a central processa toda a folha de pagamento, tudo isso, porque existe um decreto que a obriga a isto. E nós descentralizamos do nosso orçamento. Mas a central, desculpa te interromper, a central está trabalhando, está em operação? Bom. Central Logística? Parece um arranjo para levar todos para uma outra empresa. Até onde eu sei, sim, ela está ativa, ela está ativa. Agora, o que eles fazem lá, eu não sei. Entendi. Mas era uma empresa ativa. Se a gente consultar o cadastro na Receita Federal, ativa. Tanto que ela roda a nossa folha, informa os valores para a gente poder descentralizar do orçamento. ela previdencia o crédito na conta de cada um destes cinco, recorde fundo de garantia, previdência social, tudo, retém imposto de fonte, o que for. está ativa. É. Agora, o resto da atividade dela, não sei. O nosso relacionamento com ela é basicamente esse. Como se fosse o antigo departamento pessoal, não é? por força do decreto que manda que ela cuide disso. Tá. Desculpa, eu te interrompi, mas pode continuar, Santana. Então, os pontos mais importantes já foram superados para que ela possa ser extinta. Inexistência de imóveis. É um deles que a PGE em pareceres ela elencou como sendo possíveis óbvios à extinção de empresa. Se tiver imóvel, primeiro tem que resolver essa história. Vende, faz alguma coisa. Então, ela não tem nenhum imóvel no ativo dela. Ou o quadro de funcionários vai ser transferido para outra empresa, a gente ainda vai resolver o que fazer. Esses cinco, com esse quadro numeroso. Cinco. E o problema das ações está tudo trabalhado. Temos passivos que foram confessados no REFIS. Está tudo pago em dia, tudo certinho. então não vai ter problema quando passar isso para encargos gerais do Estado. A FIMB3 é que está... Muito provavelmente ela vai ser a próxima a ser extinta. A gente precisaria disso mais detalhado até para... O senhor falou aí que falta o Tribunal de Contas, a Procuradoria... Não, a Procuradoria já está resolvida. Já está resolvida. o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, na realidade, a gente só comunica. Ele não faz nenhum trabalho a respeito. Quanto tempo o senhor estima ter essa... Eu sei que... O fim do ano chegando, as coisas ficam mais brandas, o nosso propósito era conseguir extinguí-la ainda neste ano. Mas, pelo visto, isso não vai acontecer. Os primeiros meses do próximo ano não pode passar disso. Mas porque são coisas também que não dependem de nós. Não, lógico. A empresa ainda mantém alguma atividade? A FIMB3? Não, nenhuma. Então, esses cinco funcionários ainda no nome da Flumitrens, ainda na folha da Flumitrens... Para manter a empresa prestando todas as obrigações a que ela está sujeita perante a Receita Federal. Existe uma leva de obrigações acessórias que têm que ser prestadas e, se não forem, ficaremos sujeitos a multas. Informações a serem encaminhadas para órgãos governamentais, trabalhar o passivo, embora não seja nosso, o passivo judicial, a gente tem que atualizar ação por ação, mês a mês, porque se foi uma imposição nossa, a central que deveria fazer, mas nunca fez, a gente faz. Embora são consigo, a gente faz. Segundo o relatório da CEPLAG, a Flumitrens e o metrô contam atualmente com mais de 350 ações judiciais, a 256 da Flumitrens e 109 do metrô. É como eu falei, as da Flumitrens não nos preocupam, porque quem vai cuidar disso, quem vai liquidar isso, vai ser a central. conforme ficou decidido, naquela Assembleia Geral Extraordinária conjunta, Flumitrens Central. E, no caso do metrô, a gente também tem acompanhamento disso tudo, embora não tenhamos funcionários, eu estou até me adiantando, o metrô tem zero funcionários, zero. No caso do metrô, a gente tem esse acompanhamento também, que é feito pela equipe da Flumitrens. Os cinco da Flumitrens, eles ajudam, eles cuidam das duas empresas. É, 450 mil e 48, segundo a CEPLAG. É o custo desses cinco, mais o seu trabalho... Isso num ano, não é? É. Com encargos e tudo mais. É, eu não tenho esse número para confirmar, mas o secretário trouxe é porque ele pediu o levantamento, então, é o custo. O senhor tem ideia do custo mensal da Flumitrens hoje para os cofres públicos? A média, porque a época de férias aumenta e tal, não sei o quê. cerca de 40 mil, na média, cerca de 40 mil reais. Posso estar enganado, mas eu posso até confirmar isso depois. mas deve ser isso, cerca de 40 mil, na média, por mês, para cuidar das duas. Então, se eu fizer um pró-rata, vai ser 20 mil para aqui, 20 mil para ali. O para aqui é a Flumitrens e o para ali é o metrô. O senhor vai falar agora do metrô, então, um pouco, não é? Se quiserem fazer alguma pergunta adicional. A gente está fazendo no decorrer, acho mais fácil, que vai surgindo. O metrô, a situação do metrô, ele caminhou de maneira muito parecida com a sistemática que foi adotada na Flumitrens. Com algumas vantagens e algumas desvantagens. Vantagens, vou dizer uma, que foi na hora de fazer a cisão, a empresa que foi contratada para dar consultoria, ela passou, ela recomendou que fosse passado todo o ativo imobiliário para, e material rodante e tal, os trens, que é o negócio todo, para a sucessora, que é a Rio Trilho. Então, não ficou nada pendurado no ativo, nenhum ativo operacional contabilizado na empresa. Então, isso foi uma vantagem. Então, o trabalhão que a Flumitrens me deu não aconteceu neste particular do metrô. Se bem que eu peguei o metrô bem depois. Eu peguei a Flumitrens em 2007 e só peguei o metrô, só peguei em 2000 e... Deve ter uns quatro anos, cinco. 2017, por aí. Até então era outro liquidante. Muito bem. A situação do metrô, como eu falei, zero, quantitativo zero, de funcionários. Quem cuida do metrô é o pessoal da Flumitrens, aqueles cinco gatos pingados. Muito bem. E consegue cuidar. Ah, só quer mais funcionários? Não, está muito bom assim. Até porque, quando eu cheguei, só na Flumitrens tinha mais de 20. E eu fui reduzindo, reduzindo, reduzindo. Pode parecer um negócio meio estranho, mas, em determinadas circunstâncias, em determinadas circunstâncias, muita gente, para fazer um lote de tarefas, até atrapalha. Nós fomos reduzindo, reduzindo, reduzindo. A maior parte de boto próprio e depois, por exigência de redução mesmo, de orçamento e tal. Até chegar a esse quantitativo atual de cinco. Muito bem. Então, empregados zero no metrô, as ações judiciais, elas são patrocinadas pelo jurídico da Rio Trilhos, que agora é um jurídico só. Eles juntaram o Rio Trilhos com a própria central, mais a Secretaria de Transportes, mais a Flumitrens, a Flumitrens e o metrô. Então, é um jurídico, é um núcleo jurídico que cuida de cinco entidades. Estou conversando aqui com o meu assessor que a gente vai precisar de todos esses documentos, inclusive desse que está administrando esses cinco, esse núcleo jurídico. Eu não tenho. É, eu sei. O que existe são decretos que mandam que, por um lado, a central patrocine as ações que envolvam o Flumitrens. O outro, de maneira similar, manda que a sucessora do metrô, que é a Rio Trilhos, patrocine também as ações. Patrocine. Muito bem. No caso do metrô, da Flumitrens, a gente já sabe que quem vai liquidar, quem vai incorrer no ônus, é a sucessora, é a central. No caso do metrô, não. A maioria das ações, na maioria delas, estão as duas empresas no polo passivo. O pessoal, quando ingressa com uma ação, normalmente chama as duas. A maioria são ações antigas. Então, chamaram para o polo passivo também a sucessora, que é a Rio Trilhos. Mas isso está quantificado. Isso está contabilizado e vai passar para o encargo geral do Estado na época da extinção. Bom. Sr. Antônio, só para não deixar passar, dentre os documentos que eu vou lhe pedir, a gente vai precisar saber essa comissão e qual é a consultoria jurídica que está à frente disso para a gente poder oficiar, porque ela vai ser fundamental para, então, prestar alguns esclarecimentos que não lhe cabem, nesse momento. Até algum tempo atrás, eram dois escritórios contratados. Um para cuidar da parte cível, outro para cuidar da parte trabalhista. depois decidiram decidir o contrato ou os contratos e fazer o patrocínio internamente. Então, existe um grupo lá, que eu nem sei quantos são, de advogados, dentro da Secretaria de Transportes, que cuidam das ações, Fluminense Central, Metrô, Rio Trilhos e a própria Secretaria de Transportes. Mas, então, não são consultorias particulares, são dentro da Secretaria de Transportes, são advogados do Estado, então, da Secretaria. Não sei a forma de ingresso deles, não sei se... Sim. Sim, mas estão na Secretaria. Sim, sim. Eu, quando falo jurídico central, eu, quando falo jurídico central, é porque, até algum tempo atrás, havia um jurídico, a Central tinha um jurídico que cuidava da parte dela, Central, e da Fluminense. Havia um outro jurídico que cuidava da Rio Trilhos e do Metrô. E um terceiro que cuidava das ações da Secretaria de Transportes. Isso tudo quando as ações não eram de volto e tal, de interesse, e que ficariam a cargo da PGR. Porque existem algumas ações que, obrigatoriamente, vão para a PGR. Ou por conta do valor, ou por conta da importância, enfim. já há muitos anos, o responsável pelo jurídico, que é o procurador do Estado, entendeu por bem juntar tudo isso. Três jurídicos, num só. Eu digo assessoria jurídica, quando mando alguma coisa para eles, assessoria jurídica central, assessoria jurídica, o Fluminense, eu não me preocupo com aquela organização interna, não me preocupo, assessoria jurídica. Para a gente, é muito bom, muito importante saber quem está bancando, quem está financiando a assessoria jurídica. Há uma diferença muito grande se é uma assessoria pública, de alguma forma, ou se é uma parte escolar. Porque mais um... Os dois são custos, não é? São, como eu falei, são advogados, eu não sei, são do Estado, não sei, não fico me imbiscuindo lá. Parece que não, mas esse negócio de parece, eu acho, é tudo meio... Fica no ar, então, a ser confirmado, existe um procurador do Estado que é responsável por esta assessoria jurídica. não sei nem o nome dele. Ele que poderá dizer de onde vêm os recursos. Eu posso dizer o seguinte, não são recursos de orçamento da Flumitrens nem do orçamento do metrô. Até porque o orçamento do metrô agora está zero. Até o Conselho Fiscal que gastava um din-dinzinho pequeno, já foi, já se mudou a sistemática de funcionamento. Aliás, de todas as empresas de liquidação. Justamente para reduzir custo. A gente vai oficiar a CEPLAG de repente para poder saber de onde está, que assessorias são essas quem está à frente disso nesse sentido. É fundamental para a gente aqui, para a nossa comissão. Ok. Voltando ao metrô, então, nós não temos funcionários, não temos imóveis, não tem nada no ativo, tem lá um valorzinho irrisório em conta corrente bancária, que a gente está brigando até judicialmente porque os bancos dizem que aquilo ali não é um bloqueio judicial. Se não é um bloqueio judicial, libera esse dinheiro porque eu quero mandar para pagar alguma ação, para usar aquilo, para zerar de vez o ativo. Então, entre aspas, é um bloqueio administrativo, é a coisa mais doida, uma das mais doidas que eu já ouvi. Um banco fazendo um bloqueio administrativo de uma importância, embora pequena, não importa, assim como é pequena poderia ser grande, de empresa, de uma empresa estatal. Mas já temos ação rolando. Eu falei, vamos ingressar com a ação. Qual é o banco desse bloqueio? tem Itaú e Caixa Econômica. O Itaú é numa delas, o Itaú é em duas delas e a Caixa é numa delas apenas. Não sei se é metrô ou fume três, enfim, são esses dois bancos. Mas são valores muito pequenos, mas não importa que sejam pequenos. A gente tem que tratar com a mesma seriedade qualquer valor. Qualquer valor. então as ações estão em andamento. Bom, então não temos funcionários no metrô, não temos ativos, o passivo judicial tratado, trabalhado por nós. por que vocês não encerram o metrô? Vem logo aquela pergunta, se eu digo, não temos imóveis, não existem fatores impeditivos para extinguir a empresa, por que que eles não se extinguem? Por um motivo simples. Embora os imóveis tenham sido todos transferidos para a Rio Trilhos, ela não conseguiu transferir para o seu próprio nome. no RGI o último levantamento eram 693 imóveis, 693, 700 praticamente. E que isso aí é dever de casa da Rio Trilhos, não é nosso. Os imóveis foram transferidos para ela, então contabilmente não existe nada, tem assembleia que transferiu, na minha contabilidade não tem nada de imóveis, tudo no nome dela. Só que, como não há pagamento de IPTU, tem taxa de ocupação, tem alguns imóveis que são da União, taxa de ocupação e tal, eu, como liquidante do metrô, é que recebo uma série de notificações de cobrança de executivo fiscal, só de IPTU são aproximadamente 400 milhões só de IPTU. Que vem para o metrô relativo a esses imóveis, acho que eu nada faço, eu recebo e repasso para a Rio Trilhos, olha aqui, o filho é de vocês, não é meu não. Claro, que eu não tenho o que fazer. A gente está se questionando aqui, senhora Antônia, se não corre o risco, inclusive, desses imóveis serem leiloados. Parece que isso é equiparado a bem público, então, não pode nem ser penhorado, ficou, enfim, vem um apontamento lá de penhora, mas eu não sei se já houve algum leilão, porque eu não me preocupo com isso, para mim, para mim, como liquidade do metrô, esses imóveis não existem para mim, para a empresa, eles não existem, eles são da Rio Trilhos. Ah, mas a Rio Trilhos não transferiu para o seu próprio nome, problema dela. Então, a minha parte está feita, a nossa parte está feita, a nossa parte da... a minha como liquidante, a assessoria das empresas de liquidação e tal, está feita, a gente só ficar aguardando, no caso do metrô, que eu estou falando, a Rio Trilhos fazia o dever de casa, que é transferir para esse próprio nome. Mas o metrô propôs alguma ação nesse sentido, ou... Já fizemos reuniões, já abrimos processos, já cobramos, vira e mexe, se fala, há anos se fala, não, nós vamos ver, vamos fazer, resolver, e a coisa se perpetua. E fica cada vez mais difícil vai chegar a um ponto que vai ser impagável. Mas eu tenho que me preocupar com isso, isso aí é atribuição dela, Rio Trilhos. Se houver alguma responsabilidade de alguém, só administradores dela, atuais ou os anteriores, não me compete falar. esses imóveis foram passados durante o processo de liquidação? Logo na Assembleia que deliberou a cisão do metrô e criação da Rio Trilhos. Isso foi passado para eles em 2001. em 2001. Todos esses imóveis foram passados. Todos. Esses quase 700, 693, e mais uma penca de outros, que eu não sei a quantidade, que ela, Rio Trilhos, já conseguiu transferir para o seu próprio nome. Ela transferiu um lote. os deputados vão me perguntar, mas quantos foram? Eu não me preocupo, não tenho que me preocupar com isso. Os imóveis não são de propriedade do metrô. Quem tem que dar conta disso é a Rio Trilhos. Imagina, eu sem funcionário do metrô, usando os cinco que eu disponho, dos quais eu disponho na Flumir 3, não tenho que me preocupar com isso. Eles não conseguem, eu vou conseguir. eu sei que precisa ter arquiteto na equipe. Eu sei disso tudo, mas e aí? Isso é a tarefa deles. Eu tenho um lote de terrenos, que eram casas que foram desapropriadas para passar o metrô. Uma parte foi utilizada na linha, a outra parte não. Não fizeram desmembramento, ou fizeram, não sei. E aí? Se fizeram, o que vai fazer com esse lote remanescente? A gente fica até perplexo aqui, porque é estarrecedor essa situação. Estou falando do metrô. Esse é um problema que não me aflige, quer dizer, o que me aflige é a não transferência no registro geral de imóveis daquelas propriedades. Mas a mim, senhor Antônio, como representante do cidadão Fluminense, tudo isso me aflige. Sim, perfeito. Então, o que o senhor nos narra aqui nesse momento é me procurando palavras. Estou narrando a situação de fato que existe de 2001 até hoje, 2021. Eu não conheço cada caso, nem vou querer conhecer desses 600 e tantos imóveis, qual é a situação de cada um. Não me diz respeito. Eles não são de propriedade do metrô, mas da Rio Trilhos. É ela que tem que cuidar dessa transferência. Mas as intimações vêm para mim. o que me vem à cabeça questionar nesse momento é se você tem esse histórico de ligação, de questionamentos, de transações com a Rio Trilhos, para a gente poder puxar um fio da meada e ver de quem cobrar. porque, no final das contas, o que importa é isso se solucionar, porque estamos aí falando de 20 anos. Exatamente, são 20 anos. Isso é um lote, que eu acho que é o maior lote, que eu não sei quantitativo total, somando essas pendências, 693, com mais o que já foi efetivado, os imóveis que já tiveram as transferências efetivadas. Não sei, não sei, porque eu não tenho que saber, entendeu? Eu não tenho que saber, os imóveis não são do metrô. Eu não tenho nada com o Rio Trilhos. O que é que eu sou da Rio Trilhos? Nada. Nada. Então, é ela, ela que tem que ser questionada e nós já questionamos, nós temos processos sobre isso. É exatamente esse histórico que eu lhe falei há poucos minutos, que a gente vai precisar, até para cobrar deles, para poder, enfim, puxar esse histórico todo, a gente precisa dessa documentação toda, que após essa reunião a gente vai, então, rever todos esses pontos para ver quem a gente vai oficiar e pedir ao senhor que nos disponibilize a essa comissão todo esse passo a passo, todo esse histórico. sim, sem problemas. Aguardar o senhor fazer as últimas colocações sobre o metrô ou sobre o Flume 3 ou sobre os dois juntos? Alguma, algum comentário adicional? Não, não vejo necessidade. Deixa eu ver aqui se já foram contempladas todas as perguntas que nós tínhamos em mente. em que medidas as atividades anteriormente realizadas pela Flumitrens e Metrô foram divididas, atualmente vem sendo exercida pelas empresas que as sucedem, Central e Rio Trilhos, por órgãos de administração direta, empresas privadas, mas o senhor não sabe se nesse meio tempo tem assessoria jurídica de a gente vai ter que questionar sobre isso também. Não, não temos contato com nenhuma empresa. Em que fase encontra essas ações? Também, a gente tem que ver sobre o metrô, Flumitrens e o senhor já falou sobre o metrô, existe alguma despesa fixa que onere o Estado atualmente? Metrô? Não. A única despesa que é baixinha e que havia já não há mais. Que despesa era essa? Honorários do Conselho Fiscal. Porque eu não recebo nada pelo metrô, recebo pela Flumitrens. Se eu tiver duas empresas de liquidação, o valor honorário é o mesmo. Se tiver três, continua sendo o mesmo. o que onerava o metrô, se mesmo muito pouco, eram os honorários do Conselho Fiscal, que teve a sua sistemática de funcionamento alterada. Em vez de ser de modo permanente, como diz a lei, a sistemática passou a ser de só ser convocado a pedido. Essa alteração foi recente? Foi em que momento do decorrer desses... Tem quase dois anos. Tem um ano e tal. Isso foi para todas as empresas. Foi uma decisão da... decisão superior, porque já não havia mais necessidade de manter esse quadro de conselheiros. Vamos reduzir a despesa? Vamos. Embora fosse despesa pequena, havia mais necessidade. porque as empresas chegaram a um ponto de enxugamento de ativo e de passivo, isso aqui, então está tudo na mão, não precisa. Aí, por decisão superior, cada empresa de liquidação fez a sua assembleia e alterou a sistemática de funcionamento do Conselho Fiscal. Mas pode voltar a ser permanente, se tiver acionistas que peçam, tem que ter um percentual mínimo de 5% no capital e tal. Enfim, a Lei 6404, que disciplina isso? Tem a 3.303 também. Bom, acho difícil porque o Estado é majoritário nelas todas, 90 e tantos por cento do capital. Então, é uma economia real. senhora Antônio, agora acho que a gente parte para os momentos finais aqui. Assim, fazendo um breve desabafo, a gente fica até meio perdida no meio de tantos detalhes e tanta informação complexa e estarecedora ao mesmo tempo. Então, queria saber se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final. a respeito sobre a extinção da Flumetrens, o senhor falou que estava até prevista para esse ano ainda, mas que possivelmente vai se prorrogar mais um pouco. E do metrô? Depende, do metrô depende de a Rio Trílios conseguir cadastrar no RGI todos esses imóveis no seu próprio nome. São só os imóveis que estão, digamos... Sim. A única... Só entre aspas, porque são 693. O único detalhe do metrô é esse. Por que não acabou? Porque tem esse impedimento. Existe um parecer da Procuradoria Geral do Estado que, se tiver imóveis, não pode encerrar, não pode extinguir. ainda mais nesse quantitativo. Então, quando eu lhe perguntei ali da Procuradoria, quer dizer, no caso do metrô da Procuradoria não foi resolvido ainda, porque a Procuradoria fez essa exigência. A PGE? Isso. Isso é válido para todas as empresas. Se a empresa tiver imóveis, tem que resolver ainda o que fazer com o imóvel. Vender, transferir para alguém, fazer uma ação em pagamento, o que seja. Exatamente. Embora contabilmente eles não existem mais para o metrô. Não, no caso do metrô, para mim, é letra morta. Você vê incongruência, o paradoxo. Quer dizer, o senhor mesmo falou eles não pertencem mais ao metrô de modo que eu não quero nem saber, mas, ao mesmo tempo, são eles que estão impedindo da liquidação final. É verdade. É verdade. Exatamente isso. eles não pertencem mais ao metrô, mas, pelo fato de, no RGI, constar nome do metrô como proprietário, quando a prefeitura vai ingressar com o executivo fiscal de PTU, por exemplo, porque eles não pagam há anos. Para quem vem a notificação? Para o metrô. O que o metrô faz? Encaminha para o Rio Trelo. Acabou. Bateu aqui, eu devolvo para ela. Acabou. E o que ela faz? Não sei. E assim vai. E assim vai indo. Chegou a 400 milhões, aproximadamente, só de PTU. Era 300 e tal, eu estou arredondando para 400 milhões, porque, a cada mês, aumenta o valor. Tem uma correçãozinha. Esses imóveis vão se deteriorando, enfim. Não. uma parte está em uso, porque usou uma parte, ou usou integralmente para passar a linha. Tem imóvel invadido. Eu sei que tem imóvel invadido. Quantos são? Não sei. Tem imóvel que é decorrente de área remanescente, que o metrô, o metrô não, a Rio Trídeos deixou para lá. A prefeitura foi lá e fez uma rua, e aí cobra a PTU. de quem? Do metrô? Ou fez uma rua, ou fez uma praça? Tem na Tijuca, tem em Botafogo, enfim. Estou até entrando que... De ouvir falar. Quais são eles? Não sei, nem quero saber. Isso é uma visão muito... superficial. Existe isso, eu sei que existe. Bom, senhor Antônio, eu vou também partir aqui pelas considerações finais. Eu acho que o nosso trabalho agora vai ser depurar isso tudo que o senhor falou, mas também contando com muitos documentos que vou lhe requisitar para a gente poder fazer todo um processo. A senhora prefere pedir, elencar o que vai querer? Eu vou elencar na comissão, no nosso grupo, para os deputados tomarem conhecimento e tudo, depois, de alguma forma, lhe participar, oficiar direitinho. Quero registrar aqui a presença das duas representantes da CEPLAG, da Thaisa, de Melo, e da Regina Dutra, sempre muito proativas. Aqui vão ser parceiras nossas na apuração de tudo isso. e, como eu falei, o nosso trabalho agora vai ser, então, digerir, nem depurar, é digerir tudo isso que foi falado aqui, com os documentos que vamos lhe requisitar e com os ofícios que vamos fazer a todos esses órgãos aqui envolvidos. Então, nada mais havendo a tratar na comissão de hoje, eu dou por encerrado os trabalhos dessa comissão. Muito obrigada a todos que estão também nos assistindo. Obrigada. Obrigado e me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigada, senhora Antônia.